O... Flávio, você enxergou uns negócios diferentes aí, né? Eu queria que você também passasse pra gente aí, pode ser? Agora? Vamos lá então, vou passar aí a tela pra você, se você quiser mostrar a sua tela aí, fica à vontade, tá? Estou compartilhando aqui, que eu estou no outro monitor, está aparecendo aí pra você? Acredito que sim, né? Alô, alô, alô? Vamos lá. Perfeitamente, tá Flávio? Não, não, é que eu tirei meu som aqui pra não te atrapalhar, mas estamos vendo aí perfeitamente, pode sentar por aí. Então, vamos lá. Bom, a primeira que eu me interessei foi Cozã, né? Você olhando o gráfico diário, ela tem um, dois toques aqui, superou essa região e ficou de lado durante sete candles, né? Então, segunda-feira abre o oitavo candle, se enquadra na estratégia de rompimento do professor. Aqui no gráfico de 60, eu tracei os pontos, né? Então, um toque de 6.7, né? Se quem quiser pode tentar apertar os toques pra cá, mas como tem essa região aqui, eu achava até interessante ficar abaixo dela. Então, é uma região que pode segurar o preço caso ele volte de primeira. A segunda que eu separei foi Alicam, também tem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis toques aqui, nessa região. Então, rompendo essa região aqui, ela me interessa, né? E ela até faz um ombro cabeça a ombro aqui, ó, meio que esquisito, né? E pode dar um trade bom aqui. A terceira que eu me interessei foi Tupi. Mesma coisa, também tudo rompimento. Ela tem um, dois, três... Aqui, nessa semana, ela veio várias vezes aqui, né? Tocou uma, duas, três vezes, não passou. Ela rompendo aí esse ponto aqui de 13,99. O André não gosta, né? Então, melhor eu botar aqui o 16,01. Pronto, 16,01. Estope aqui de 3,25. Fica mais... Fica melhor, né? Essa Tupi é isso, Flávio? Isso, Tupi, Tupi. Esse gráfico é de 60 minutos? Esse é de 60 minutos. Eu mostrei o diário e botei para 60. Bota o diário de novo aí para eu dar uma olhada como é que está. É, está bonita mesmo, bicho. Essa aqui eu não tinha visto com... Eu até vi que você me mandou e tal, não sei o que. Eu não tinha visto com o maior detalhe, mas essa aí também está chique no último grau. Vou deixar anotado aqui como uma possibilidade aqui se... Se o mercado andar, né? Como uma possibilidade para a semana. Está bem monitora mesmo. Ainda tem aqui a seguinte, né? Se você traçar aqui a projeção de Figo, né? Ela tem alvo, né? Então ela pode chegar aqui, dar parcial e ainda consegue te dar a nossa proporção de 3 para 1, né? Porque ela tem campo para andar. Legal, legal. Vou continuar aqui, tá, mestre? Fica à vontade, fica à vontade. Vivara, né? É um ativo relativamente novo, né? Ele subiu assim que foi lançado. Depois ele caiu aqui, como todos os ativos. E está aqui, ó. De polaridade, ó. 1, 2, 3. 3 toques. Meu professor me ensinou que esses ativos novos geralmente estão mal precificados, né? Esse não é tão novo, mas... É, mas essa aí a gente já pegou um trade bom nela, hein? É, então. Esse aqui pode ser o segundo. Fala. De novo, ó. Fala. Fala, mestre. Não, 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 não. Eu estou falando que ela foi... Porque eu... Essa história de que ativo novo está mal precificado, né? A gente conseguiu pegar um bom trade nela quando ela foi lançada. E também... Já anotei aqui, junto com o Tupi, também gostei demais desse gráfico dela aí. Está bem bonito. Está rompendo aqui 20.02, me interessa. Stop de 6.4, está aceitável. Aí a gente entra naquela, né? Setor de energia. Sempre... Eu olhei todas tão bonitas. Eu tive que escolher. É, exato, exato. Escolhi SESP aqui, ó. Linha de tendência. Ela tem 1, 2, o terceiro toque aqui. Correto? O stop está adequado, ó lá. 5.32 só. Ela está acima da média de 7.32 do semanal, né? Se você jogar para o gráfico semanal, você vê que a média está aqui embaixo. Então, eu também gostei muito dela e vou ficar acompanhando ela durante a semana. E tem mais duas, mestre. Uma, outra de energia. Não, peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, só um pouquinho. Também gostei dessa aí, cara. Volta lá que eu quero ver o ponto dela. Qual que é o ponto de topo e stop aí, só para a gente... É, eu botei 29,58, né? E aqui... Não, 0,0 não, né, mestre? Deixa eu botar aqui. Pronto, 27,98. Legal, legal. Está bonitona. É que, como você falou, é tipo assim... CESP e mais 10 do setor estão muito bonitas, né? Elas podem até não subir... Ah, não vou subir essa semana. Está bom, mas que tem todas as ferramentas para isso, elas têm, né? Bom, enfim, desculpa. Só para saber exatamente, fica à vontade aí. Beleza. Energia de Brasil, eu falei dela semana passada. Se não me engano, foi nesse rompimento aqui de 16,50. Ela evoluiu, né? Deu parcial para quem fez. O setor está forte, ela está perto de romper uma LTB. Está vendo aqui minha LTB que é que meu gráfico está... Aí está, peraí. Um toque. Aqui também pode considerar, né? Dois, três, quatro toques aqui, né? Então, rompendo aqui, se ela deixar um pivô no gráfico de 60, eu também tenho interesse nela. Vou ficar de olho. Então, aqui o gráfico de 60 dela. E, para criar polêmica, a CVC... E a CVC, eu acho que foi a que eu achei mais legal. Ela está fazendo reversão de tendência, né? Ela tem... 48 candles aqui do último fundo para cá. Isso aqui não é fundo ainda, porque precisa do rompimento para confirmar o fundo. Que tempo gráfico é esse, Flávio? Esse é o diário, cara. É a reversão no diário. Tá, tá. Entendeu? O difusor já virou, né? Se você olhar aqui, o difusor, ele já foi para cima, né? Até botei uma seta aqui para eu não esquecer de falar. Eita, peraí. Botei uma acetona. E aqui no 60, o stop também está relativamente adequado, né? 7%, eu aceito. O André não gosta muito, mas para mim está tudo bem. E vou falar de mais uma, André. Já que falou de linha de tendência aqui, eu estou de olho em Carrefour, cara. Aí eu olhei aqui, tá vendo? Ela está com 4 toques. 1, 2, 3, 4, 5 toques. Esse é gráfico diário. Quando ela rompeu... Esse é gráfico diário. Quando ela rompeu aqui atrás, olha aqui que maravilha. Quanto ela foi, né? Ela andou quase 20%. E aí, de repente, pode acontecer isso de novo, né? Eu também vou ficar olhando ela durante a semana. Se ela deixar... Deixa eu ver se eu botei algum ponto nela. Botei, ó. Está até bonitinho aqui também, ó. 18,76 entrada, 15,59 stop. 6% de risco. Legal. Ô, Flávio, eu vou te pedir aqui, porque o pessoal já está pedindo, para dar uma olhada nesses dois outros ativos que você falou. No gráfico de 60, os pontos de entrada e stop, que é a Energias Brasil e CVC, que você separou aí. Mas antes, deixa eu só falar para você. CVC, você está falando aí, CVC é uma que eu namorei com ela o final de semana inteiro também e tal. É aquela história de eu falar sempre que não gosto de rolo e tal, né? E CVC é uma das mais impactadas e tal. Eu achei por bem não comentar dela ainda essa semana, tá? Mas eu também acho um gráfico muito bonito, tá? É outra que no Entraday, a gente vai acompanhar isso aí com muito, 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 muito cuidado, né? Então, fala de NBR e NBR3, depois dá um especificado em CVC também nos 60 minutos, só para o pessoal ter um ponto mais específico para ficar de olho aí durante a semana. Tá. Beleza. A entrada é sempre igual, né? É aqui o ponto de entrada é o último topo, né? O último topo é esse aqui. E o stop é o último fundo do gráfico de 60. Então, rompendo aqui. Ele chegou a violar, né? Então, até botei acima aqui do pavio. Às vezes eu aceito pavio, para mim não tem problema. Mas aqui, no caso, eu botei acima porque o stop ficou pequeno. Eu não sou fã de stop de 4%, 3%. Eu gosto de stop de 5%, 6%, né? Não sei por quê. Acho que eu me sinto mais seguro. E aqui, 17,88 a entrada, 16,89 o stop, 18,87 a parcial. Para achar final, né? Como o Profit não tem a ferramenta, eu pego o retângulo, eu calculo aqui as duas parcelas, né? E projeto esse retângulo para cima. Então, quem quiser a parcial depois, é só fazer esse exercício aqui que ele acha que é parcial. Então, 21 com 10, tá vendo? Você acha parcial aí da proporção do professor. E a outra é o CVC, né? Que nós falamos. Exato, exato. A entrada aqui foi 15 com 22. Eu desconsiderei esse pavio, que esse bem dito aqui é o primeiro candle do dia, né? Os 10 minutos. Tentando antecipar também um pouquinho a entrada aqui, né? Então, eu botei aqui em 15 e 22, esse rompimento dessa região. Parcial, um stop a 14 com 12, parcial em 16 com 32. Beleza, beleza. Você passou todas? Eu passei todas, todas, todas. Pô, legal. Bom, beleza. Então, deixa eu chegar aqui no meu gráfico, cara, pra gente tirar dúvidas aqui de algumas pessoas que estão pedindo aqui uma coisa ou outra, né? E eu vou começar porque a gente sempre faz uma pesquisa, né? O Bertani, o Leozinho, que estão sempre me ajudando lá, sempre faz uma pesquisa no Telegram, né? De qual ativo vocês querem ver e tal, não sei o quê. E a gente sempre fica ansioso. Pô, será qual que é o ativo que vem e tal, não sei o quê. Mas, cara, é impressionante. Tem alguns ativos que a gente coloca que não tem erro, né? Por exemplo, via varejo, né? Você coloca via varejo no seu, na enquete, né? Cara, tem até briga, né? Pra ver quem que clica em via varejo primeiro, né? Então, essa aqui sempre ganha, tá? É um ativo que foi bem, mais uma vez. A gente até conseguiu fazer bons day trades nela, né? É um ativo que eu tive a felicidade. E aí, aquela história, né? Quanto mais a gente estuda, mais sorte a gente tem, né? E aí, Flávio, dentro do que a gente tá falando, né? Olha só, que bela oportunidade que a galera teve. Se eu não me engano, até você pegou via varejo, né? Porque a gente falava, eu gostava muito dela perto dos R$4,00, 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 R$4,18. Bom, enfim. E aí, passa uma fase que o trade é mais fácil pra entrar numa fase que o trade é bem mais difícil, né? É quando você já tem pernas menores e muita consolidação, né? Então, se a gente for observar, ela teve aqui um longo período em consolidação, mas isso foi prejudicado justamente porque ela teve aí o problema de anunciar uma oferta secundária de ações, enfim, né? E aí, você teve uma primeira perna, mas aí já teve um recuo aqui, uma segunda perna de alta, mais um recuo aqui. Aqui, você começa a perceber, né? Um pouco mais de dificuldade no ativo, tá? Então, de certa forma, se a gente falar assim, não, beleza, mas vai subir de novo. Quando você calcula a distância do teu preço de compra, que seria nesse rompimento, com o preço de stop, né? Você já vai ver que já chega a 8,5%, 9%, 9,5%, 10%, tá? Então, via varejo, é meio aquela coisa que já se foi, né? Sabe quando já se foi? Já se foi. Quem pegou, pegou. E eu acho que quem não pegou, neste momento, tá? É muito mais interessante ficar de fora do que ficar tentando qualquer coisa. A não ser que você tenha uma correção maior, uma lateralização que te permita um stop mais curto. Ou, a não ser que você tenha tempo, que você acompanhe lá a gente no intraday, lá na arena, né? E consiga, sei lá, por exemplo, uma entrada de 0,5%, 1%, 1,5%, negócio de eslanche e você leva a operação para frente. Se não for assim, gente, proteja a tua operação com via varejo, mas não pense em novas entradas, porque, bom, o mercado não está início de movimento, né? Já está andando e já está andando bastante, tá? Para quem está posicionado, eu entendo que o stop está abaixo desses R$11,40, tá? Que é o fundo anterior aqui que ela deixou nessa região, tá? Ou, para quem está mal posicionado, o stop é abaixo de R$11,80, tá? Eu espero que ninguém esteja mal posicionado, porque, enfim, a gente está despejando aí para vocês. Já tem quase 2 mil vídeos, né? Despejando exatamente conhecimento para que a gente, quando estiver posicionado no ativo, a gente se sinta bem posicionado, tá? Mas, de qualquer forma, então, falando para a maioria, que eu tenho certeza que está bem posicionado nela, na pior das hipóteses, o stop é abaixo de R$11,45 ao fundo, tá? Então, o stop é abaixo disso, já é suficiente, tá? E aí, por incrível que pareça, cara, tem muito apelo para os bancos, né? Você sabe que eu acho o BBAS, Flávio, muito bonito? Sim, eu também gostei dela. É, ela tinha uma resistência aqui nessa região. Essa semana a gente conseguiu boas operações com ela, né? E aí ela rompeu a resistência, mas voltou. E essa região, se ela romper, pode até ser interessante de novo como um ponto de compra, tá? Eu estou de olho, apesar de não achar que deveria indicá-la, né? Mas o ativo mais pedido da galera é exatamente ITSA. Eu digitei ITSA errado, eu digitei A3, né? Deixa eu colocar aqui A4, que tem liquidez, né? E para esse ativo, eu continuo achando a mesma coisa, tá? Assim, para ITSA, para Itaú, me chame quando a resistência estiver rompida. Eu vou até largando essa resistência, né? Enquanto estiver trabalhando no meio dessa consolidação aqui, talvez baixando um pouquinho, né? Eu vou entender que, cara, fica de fora. Porque se não tem direção, se não tem tendência, é melhor a gente ficar de fora do que ficar tentando, né? Quer dizer, você tem hora de comprar, hora de vender e hora de ficar de fora. Para, por exemplo, o ITSA A4, eu acho que é uma excelente hora de ficar de fora, né? Tem muito pouca coisa para a gente pegar aqui em um ativo como esse, tá? Bom, tem mais algum ativo aí que você viu que está interessante, Flávio? O que você quer falar? Eu vi Sinkia, mas depois eu vi que já é qual seu, então já é só... Mas é só... Vamos falar junto, fala dela aí, vai. Que eu quero ver se eu concordo ou se não. Sinkia, eu estou apaixonado por ela faz tempo aqui. Foi até um aluno lá do nosso grupo que... Eu não sei se a gente foi estopado ou não na sexta, tá? Porque na sexta-feira a gente está vendo por enquanto a tela, tá? Ah, beleza, beleza, ótimo. Agora sim, tá? Ela tem também uma linha de tendência aqui, tá vendo? Com um, dois, três, quatro. Foi um aluno lá do nosso grupo de estudos que falou comigo, esse ativo não está na minha lista de ativos, não sei porquê. E aí eu fui olhar o ativo e realmente eu gostei, né? Achei aqui interessante. Esse candle eu desconsiderei porque é o primeiro do dia, né? Então esse paviozão aqui é o amador distorcendo o preço. Então se ela romper aqui 20, 46, eu vou ficar atento durante a semana, né? Provavelmente quando subir aqui já vai romper a linha de tendência, pode dar uma boa operação. Boa. Eu gosto do ativo, eu estou de olho dele também. Você sabe que eu sou todo enciumado, né, Flávio? Deixa eu só começar de Sinkia. Cara, eu nunca consegui pegar uma boa compra em Sinkia, né? E ela subiu que nem foguete no ano passado. Quando eu vi já tinha subido, não conseguia entrar mais e tal. Então essa aí eu estou com muita vontade de pegar, tá? É, você falando dos bancos aí, eu gosto de olhar os índices, né? O IFNC, tá vendo? Ele também aqui, tá na boca pra fazer pivô, né? Se ele romper essa região aqui... O que é IFNC? É o índice financeiro? Isso, isso. O de energia elétrica já foi embora, tá vendo? Ele rompeu e foi embora. O índice financeiro aqui, se romper essa região aqui, se os bancos derem uma força e romper isso aqui, rapaz, esse mercado eu acho que sobe, hein? É, tomara, tomara. Eu, assim, com certeza, Flávio, eu vou te dar uma certeza aqui, cara. O Ibovespa, pra romper aquele teto do canal de alta, ele vai precisar desse índice financeiro rompendo o topo também. Porque sem a ajuda dos bancos, a gente subir de fato com vontade, com força e tal, é realmente a coisa mais difícil do mundo, tá? Então, tomara aí que venha essa força semana, né? E que a gente consiga romper esse topo e ir se embora pra que a gente possa, sei lá, buscar 100% da projeção de Fibonacci do gráfico diário antes de uma grande correção. Eu acho isso improvável, portanto, é, 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 bastante cuidado aí com novas operações, meça sempre o risco, eventualmente compre junto com o ativo uma proteção de carteira, você vai minimizar, na verdade você vai deixar um pouco do teu ganho, né, na mesa, mas em compensação vai segurar aí a carteira no caso de uma grande queda, tá? O que eu acho que pra um ponto de resistência, depois de 12 mil pontos de alta, algo realmente recomendável, tá? Enfim, é isso. Vamos lá pra começar a semana, ô, 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 Flávio? Vamos, só, vai só ter uma semana boa, se Deus quiser. É que, ó, né, se, se cair a gente vende, se subir a gente compra. É, mas, 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 é, 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 precisa ser muito. Não pode subir um pouquinho ou cair um pouquinho. Tomara que, ó, se tiver que subir, cara, que seja uns 10% semana que vem, mas se tiver que cair, que limpe logo tudo, que stop tudo as compras, que dê venda, que dê boas operações de venda e caia 10%, tá? Mas, é, eu tô, eu achei que na sexta-feira seria pior do que foi, e quem sabe aí eu tô errado, né, eu adoraria tá errado, né, eu tenho falado muito de final de festa, do mercado tá um pouco complicado e tal, mas eu gostaria muito de ver o mercado subindo um pouco mais. Não precisa subir muito, não. Mais uns 10 mil pontos aí até o final de semana que vem já tava bom. Vamos lá. Ó, só pra vocês terem uma ideia, pessoal, é, eu vi, é, é que as pessoas se empolgam bastante, né, eu acho que tem muita gente nova no mercado, e tem muita gente de pouca idade, que vem fazer comentários nas redes sociais e tal, não sei o que, né, então aquela história de que o mercado vai despencar amanhã, né, só pra você ter uma ideia, o SP, o Dow Jones Futuro, né, abriu caindo 1,5, ele tá caindo 0,6 agora, né, então, apesar de serem poucos os ativos, ou de serem poucas as oportunidades, tomara que elas apareçam, né, porque são oportunidades de compra, precisa de um pouco de ajuda de mercado, e que elas fluam bem durante a semana, tá bom? E eu vou estar por aqui, tanto no Telegram, lá, batendo papo com a galera, como no Bom Dia Mercado, às 9 da manhã, e você, Flávio, vai acompanhar o mercado também essa semana, tá tranquilo essa semana? De manhã eu vou estar dando aula até 11h30, aí depois eu caio pro mercado e no final da tarde eu dou aula de novo, né, ao vivo. É, mas, cara, 11h30 é o melhor horário pra vir pro Swing Trade, né, cara, o horário do amador já ter feito as besteiras, dos profissionais já terem consertado as besteiras, e do mercado começar a rodar. Então, desejo pra você, Flávio, e pra todos que estão ouvindo aí, uma excelente semana de trades, tá? Boas operações aí pra vocês. Valeu, André, obrigado pela oportunidade, valeu mesmo, cara. Legal, e já tô te convidando pra semana que vem. Opa, tô dentro. Legal? Eu não sei se... aonde que eu vou estar, se aqui ou em Itaubaté, mas a gente arruma um jeito aí de fazer uma live bem legal. Fechado? Pode, cara. Fechou, fechou. Legal. Então, pessoal, um grande abraço pra vocês aí, até semana que vem, se Deus quiser. Vamos comer pizza agora, e encerrar esse final de semana aí com o pé direito. Um abraço.